Boa noite, gente. Vamos lá, né, para o nosso live que eu prometi para vocês. Hoje eu estou em outro lugar aqui para ver se essa internet fica melhor aqui, né, porque lá na minha cozinha não dá. Então, eu estou em outro lugar para ver se fica melhor aqui. Eu já gravei para vocês o passo a passo desse jarro aqui. Ele já está gravado, tá? Oi, Vanousa. Boa noite. Seja bem-vinda, tá? E eu gravei para vocês já o papo, só que eu não vou postar hoje, porque essa hora a minha internet é muito lenta. Então, eu tenho que postar de manhãzinha bem cedo, que aí ele baixa rapidinho, que agora de noite é um sofrimento. Mas esse jarro aqui, essas flores aqui, já está gravadinho, prontinho para vocês. E oi, Cris. Tudo bom? Boa noite, viu? Seja bem-vinda. Esse passarinho aqui, eu não vou gravar o vídeo dele, porque já tem a Mayumi Takushi fazendo. Então, não há necessidade, né, de eu fazer o passo a passo novamente. É só vocês entrarem aí no site da Ateliê da TV, que lá tem as aulas dela. Tem também na Opa, né? Então, um contrafaço, não precisa eu fazer. Mas eu já fiz o jarro, já está separado. Amanhã eu vou estar postando. Se você não tem o extenso novo do jarro... Oi, Marlene. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom? Celso Oliveira. Sejam bem-vindos, tá? E se você não tem o jarro, eu fiz o risco para vocês, porque assim vocês não deixam de fazer, né? A Márcia, a Mara... Oi, Mara. Tudo bom? Seja bem-vinda. E assim ninguém perde. E as tulipas também. Apesar de eu fazer com o estêncil, eu fiz o risco. Esse aqui é o estêncil da Litoarte, o ST134. Então, tem o risco também, porque se vocês quiserem fazer, não deixam de fazer, porque não tem o estêncil, né? Então, vamos lá. As cores que eu vou utilizar para pintar essa tulipa. O vermelho, mas é a cor neon, tá? Florescente, né? Aliás, perdão. Oi, Carla, boa noite, Val, Rosita, sejam todas bem-vindas. Eu usei o vermelho vivo, eu vou usar o vinho e o vermelho florescente, tá? E essas três cores que eu vou usar. Ele aqui, ainda vou dar mais uma de mão de florescente, que eu gosto de usar o florescente nas tintas vermelhas, porque ele dá vida para a flor, né? Então, a flor fica bem mais bonita, bem mais preenchida. Então, vamos lá. A Maria, Maria Lua, seja bem-vinda, Maria. Gabriela, Graciela, aliás, perdão. Sejam bem-vindas. Espero que a gente aprenda bastante hoje. Então, eu já vou encaixar aqui, certo? Eu já fiz uma demarcação anteriormente, para eu poder distribuir os elementos, saber onde pintar. Então, a gente vai começar pelo vermelho vivo, tá? Eu já fiz esses dois aqui embaixo, agora a gente faz os dois de cima junto. Eu ia fazer um branco, as tulipas brancas, mas vamos deixar para outro dia, para a gente fazer o vermelho agora. Vamos nos concentrar no vermelho. Não vou usar diluente, tá? Oi, Flor, não, esse molde das tulipas, viu, Mara, ele não é da Opa, ele é da Litoarte, tá? Eu já passei um código aí, que é o ST134. Eu estou usando aqui o vermelho vivo, ó, estou aplicando ele diretamente. Esse mesmo processo que eu vou fazer aqui, você pode fazer pelo risco também, tá? Você pode seguir a sombra a partir do risco também, né? Nada impede. Desculpe agora se eu não consegui responder para ninguém, tá? Eu preciso me concentrar aqui um pouquinho, mas depois, quando eu terminar aqui, a gente, eu entro lá e vejo de todo mundo. Então, ó, vou preencher com o vermelho vivo. Não estou usando diluente, ó, estou passando a tinta direto no tecido. Esse extensio, ele tem uma numeração. Uma sequência de um, dois, três, quatro, cinco, que você vai seguindo exatamente a sequência do desenho. Então, a gente vem preenchendo. Ele fica um pouco claro por causa da demarcação que eu fiz. Então, o tecido, quando ele seca, a tinta, ela adere mais. Então, a tendência, né, é ficar essa parte mais clara. Você tem que vir retocando depois. A gente pode vir dando batidinhas. Apesar que a gente vai iluminar também, então, não faz tanta diferença também. Mas você pode vir aqui, ó, dando batidinhas para retocar ele. Estou usando aqui a tinta vermelho vivo. Oi, Célia, boa noite, viu? Seja bem-vinda. Boa noite às outras amigas que eu não tô... Não consegui, não deu tempo de ver, né? Que tá aqui me acompanhando. Espero que a internet esteja boa ou esteja ajudando. Agora a gente vai para as outras partes. Com esse mesmo pincelzinho que tá sujinho de vermelho, só vou tirar um pouquinho o excesso dele para pegar um pouco mais do vinho. Eu vou pegar agora a cor vinho. Então, nós temos aqui as outras partes. Oi, Tereza, boa noite, Tereza. Marilene. Sejam bem-vindas. Ele tem aqui as pétalas, né? Então, vamos abaixar um pouquinho aqui. Ele encaixa aqui certinho. Só se eu procurar aqui que ele encaixa certinho. Aqui. E a gente vai pegar o vinho. Eu vou pegar um pincel filete primeiro. Filete não, perdão. Pincelzinho chato. Para eu fazer uma marquinha aqui, bem de leve com o vinho. Para eu saber onde fica a demarcação da folha. Da pétala. Então, bem suave aqui, ó. Eu vou fazer uma demarcação aqui. Vou pegar um pincelzinho chato que está melhor. Uma demarcaçãozinha bem de levinha. Não muito. Nessa parte aqui, é bem de leve, ó. Só para eu saber onde que está a pétala, tá? Depois, eu vou encaixar o outro lado. E vou fazer a mesma coisa. Eu vou marcar. Feito isso, eu já sei onde está a divisão das pétalas. Agora sim. Eu vou vir com o pituar. Ele tem a parte de cima, ó. Que ela encaixa aqui. Se você abaixar ela aqui, ó. Ela encaixa. Então, só nessa parte de baixo. A gente vai pegar aqui o pituar. Alguns extensos da Litoarte tem alguns encaixes dele que não dá muito certo mesmo, não. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Você vai descer um pouquinho. Essa voltinha que tem no meio aqui, é o miolinho da flor. Então, você pode demarcar o miolinho. Então, a gente vai pegar aqui, ó. O vinho. E a gente vai vir fazendo uma sombra. E puxando o degradê para dentro. Com o vinho. Acerta aqui. E vem puxando devagar para dentro, fazendo um degradê. Não muito, tá? Ele tem que ficar mais forte aqui, ó. Nessa parte, você tem duas opções. Ou você pode marcar o miolinho, se você quiser. Que ele já tem aqui, ó. Tá vendo? Você pode marcar o miolinho com o branco. Oi, Sueli. Boa noite. Muito obrigada, Celso. Sejam todos bem-vindos. Tá vendo? Você pode marcar aqui, se você quiser. Para ficar igual está aqui embaixo. Ou não. Você faz depois por cima. Aí você é quem decide, tá? Vamos voltar lá. Boa noite, a Maria. Vou voltar aqui, ó. A gente demarcar ele. Então, você pega lá o vinho e vem fazendo a sombra. Se você fosse fazer com risco, você vinha com um pincelzinho chato. Se você fosse fazer com risco, você vinha com um pincelzinho chato e você vinha preenchendo, pintando. E agora a gente vai pegar o pincel chato, agora. A gente vai pintar aqui, ó. A gente tem que fechar aqui o meio para fazer uma sombra aqui. Então, a gente vai pegar um pincel. Oi, Patrícia. Boa noite. Sejam bem-vindas, tá? Então, a gente vai fazer agora, ó. A sombra dela aqui, ó. Continuar. Se você fosse fazer com risco, que eu vou deixar salvo aí para vocês depois. Você ia vir aqui, ó. Com o pincel, contornando e fazendo essa sombra aqui, tá? Simples, só isso. Mais nada. Agora a gente vai, enquanto seca ali, a gente vai vir para a flor de baixo. Flor de baixo, ela também tem as divisões dela. Então, nós temos essa parte aqui de baixo, que ela encaixa aqui, ó. Tá vendo? E você já vai vir com o vinho aqui também. Fazendo uma sombra, mesma coisa, ó. Você vai demarcar a pétala para ela vir para frente. Então, você também vai fazer uma sombra aqui, ó. Aqui embaixo. Depois dessa, nós temos aqui essa outra parte aí, que é a outra pétala. Nós vamos demarcar agora essa pétala aqui, ó. Então, você vai vir, ó. Pega lá o vinho. E vem fazendo a sombra. Vem, né? As peças, elas se encaixam, tá? Então, ele tem tudo numeradinho. Eu fui um pouco fora de ordem, porque eu já conheço a peça, né? Oi, Nancy. Boa noite, Marília. Boa noite. Sejam bem-vindas. Eu, como eu já conheço a peça, então, eu fiz dessa maneira, tá? E a gente tem aqui, agora, essa parte aqui de cima, que é a continuação daqui. Que é a emenda, né? A gente vai fazer a emenda agora. E aqui, a gente vai fazer uma sombra, mas só nesse cantinho aqui, ó. Só aqui e fecha aqui embaixo. Só aqui em cima. Não estende muito pra cá. Fica só lá em cima. Aí, ela vai ficar essa dobrinha aqui atrás. Aqui nós vamos corrigir ainda e vai ficar dessa maneira. Então, a gente pode voltar. E vir sombriando novamente, preenchendo novamente. Se você quiser, você achar melhor, mesmo que você tenha o stencil, você pode vir preenchendo sem mesmo, né? Só pra... Pra cobrir aquela parte que eu falei pra você, que fica um pouquinho mais clara. E também porque o pano, ele vai secando, né? Ó. Vou colocar o stencil pra nós demarcar ele direitinho. Nós posiciona ele lá novamente. E vem retocando de maneira que ele não fique faltando, né? Olha, já tá encaixadinho aqui, certinho. Boa noite pra quem tá chegando agora. Pra quem perdeu o comecinho, depois vai ficar aí salvo aí, pra você poder ver, né? Prontinho. E agora vem a parte que eu gosto. Que é a parte do... Da cor florescente. Gosto muito de usar essa cor, porque eu acho que ela dá uma vida tão bonita pra peça. Dá uma diferença. Se vocês observarem, se vocês conseguirem ver aqui de baixo, eu já dei umas de mão só, aqui embaixo. Tá, ó. Dá pra ver ele ter uma diferença, ó. A parte de baixo, ela tá mais viva do que a de cima. A de cima, ela tá mais apagadinha. E aqui eu usei o vermelho vivo. Então, ela fica mais... Mais viva, né? Vamos falar assim. Agora nós vamos pegar o vermelho vivo. Vermelho vivo, não, perdão. O vermelho fluorescente. E nós vamos agora retocar. Eu vou contornar e vou retocar essa peça toda. Tanto a de baixo, quanto a de cima, tá? Por nada, Marília. Boa noite. Seja bem-vinda, tá? Eu vou virar aqui um pouquinho. Tentar fazer assim, virado pra vocês. Eu vou retocar essa parte aqui de baixo. Com o vermelho vivo, eu vou pôr a tinta de um lado só. E virada pra cima, tá? Ó. De um lado só, tá vendo? Ó. Virada pra cima, só na beiradinha. Tá? Oi, Edna. Seja bem-vinda, Edna. Que bom te ver aqui, viu? E vou vir contornando. Isso aqui eu tô retocando, porque eu já fiz isso. Eu tô fazendo novamente agora. Pra iluminar um pouquinho mais ainda ela. E aí, você pode fazer essas fumaçadinhas aqui, ó. Tá? Bom, não sei se vocês conseguem ver, mas ele já tá dando outra diferença. Só o fato de eu tá passando ela, ela já tá dando outra diferença. Ó, a tinta virada pra fora e pra cima. Essa parte de baixo a gente deixa mais clara. Então, você pode esfumaçar ela pra fora. Oi, Gleice. Oi, Gleice. Oi, Gleice aí, de novo. Seja bem-vinda, viu? Ó, mesma coisa, ó. Contornando aqui. Não precisa passar por cima aqui de onde você já fez. E dá uma esfumaçada. Essa pétala aqui de baixo, ó. Você pode esfumaçar ela todinha pra ela iluminar bem. Tá? Esse meinho aqui, você vai fazer ele todo. Essa pétalazinha aqui, ó. Você faz ela toda. Tô usando aqui a tinta fluorescente, vermelho fluorescente. Mesma coisa, ó. Tinta virada pra cima. E você vem aqui contornando. Tá? Vou precisar virar aqui um pouquinho, senão eu não consigo fazer. Eu acho que dá pra vocês verem aí. Oi, Gleice, Cassiana. Boa noite, Rosângela. Sejam bem-vindas. Ó, tinta virada pra cima. Bem na pontinha. E dá uma esfumaçada pra dentro, de leve. Não puxa muito pra dentro, não. É mais a ponta. Porque essa parte aqui seria, no caso, como se você colocasse o branco. Então, você tá substituindo o branco pelo fluorescente. Então, você não puxa ele muito pra baixo. Só um pouco. Você vê como ele já deu uma diferença? Mesma coisa aqui, ó. E essa parte de baixo mais iluminada. Do outro lado. E esfumaça ele pra baixo. Ele fica fácil de esfumaçar. Dá pra esfumaçar. Não puxa muito, tá? Não puxa muito pra baixo. E se quando você estiver passando... Às vezes parece que ele faz uma linhazinha, né? Nessa beiradinha aqui. Pode deixar. Porque essa beiradinha, ela, quando ela secar, ela fica mais intensa. Então, a flor fica mais cheia. Tá? Cassiana. Seja bem-vinda. Boa noite a todas. Muito obrigada pela companhia hoje. Tinta virada pra cima e pra fora. Pega a tinta de um lado só do pincel. Vira ali pra fora. Ó. Tá vendo? Dá pra vocês verem aí que dá pra fazer com risco. Sem muita necessidade do... Do extenso, né? Pra quem não tem, tiver a preocupação. Já postei já no meu face aí o risco dessa... Dessa tulipa aqui. É só vocês entrarem aí. O que vocês acham ela. Tá? 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 Agora vamos pra flor de cima. Isso aqui tá um pouquinho mais difícil. Tá um pouquinho mais longe. Mas vamos fazer. Ó. Mesma coisa, ó. Lá na bordinha. Vem contornando. Dá uma esfumaçadinha pra dentro. Isso aqui, com certeza, essa cor fluorescente, vocês vão retocar mais de uma vez, tá? Oi, Evelyn. Boa noite. Obrigada, viu, por estar aqui hoje. Sejam bem-vindas. Muito feliz por vocês todos estarem aí comigo. Me acompanhando. Tô vendo os coraçãozinhos aí. Sinal que o pessoal tá gostando, né? Então, ó. Você vem aqui. E essa pétala de baixo, você pode deixar ela mais... Essa aqui você pode fazer um esfumaçado numa região maior. E aqui embaixo também, nessa pontinha aqui. Tira o excesso da tinta. E vem contornando aqui. Se fazer aquele risquinho, como se fosse parecendo um excesso de tinta, pode deixar. Deixa ele, que na hora que ele secar, ele vai dar uma luminosidade muito boa pra flor e vai trazer essa pétala pra frente. Ó. Vem contornando aqui. Essa pétalazinha, você pode preencher ela toda pra ela iluminar bem. Tá? Essa aqui não precisa ter medo, não. Pode fazer ela todinha. E essa que tá dobradinha aqui também. Também ilumina ela todinha. Tomara que a minha internet esteja boa hoje, gente. Que eu vim pra um lugar diferente pra ver se ela... Se ela me ajuda, que se colabora. Que última live que eu fiz tava tão ruim. E é ruim, né? Você quer ver, você quer aprender, não consegue. Muito ruim isso. Vem contornando aqui, ó. Faz a voltinha e a esfumaça pra dentro. Não muito, mas na parte superior. Oi, Mônica, Cida, boa noite. Sejam bem-vindas. Agora vamos fazer aqui. Tô usando aqui o vermelho florescente. Tá? Essa parte aqui embaixo pode iluminar mais. Contornar. Contornar, né? Igual aquela meia do zorra que falava. Contornei. Vamos contornar aqui. Pode deixar esse risquinho. Ele vai fazer uma diferença depois. Não se preocupem. Tinta virada pra fora. Só de um lado do pincel. Não é dos dois lados. Vem contornando. E dá uma esfumaçadinha pra baixo. Esse aqui, isso. Fumaça ali pra dentro. E agora aqui a parte de cima. Pra quem não viu. Pra quem chegou agora. Eu avisei que eu já fiz o passo a passo desse jarro. Mas eu só vou postar ele amanhã. Não vou postar ele hoje. Porque minha internet aqui de noite é muito ruim de final de semana. Então ele demora demais. Teve um aí que eu tentei baixar uma vez. Que eu comecei. Eu até atrasei. Que eu prometi pra vocês que... Ia estar aí... Um determinado horário disponível. E a net tava tão ruim. Que eu comecei a baixar uma hora da tarde. Era nove horas da noite. Tava baixando ainda. Então de final de semana é... Muito ruim. Não dá pra... Pra fazer não. De semana é mais tranquilo. Mas final de semana... Não dá. Mas amanhã eu posto pra vocês aí. Que é mais tranquilo. Aí vocês conseguem ver. Então gente. Aqui é isso. Praticamente o vermelho... Já tá terminado. Tá? Deu uma manchadinha aqui. Mas aí depois eu pego... Uma escovinha de dente. Um álcool gel. E passo aqui em cima. Que ele sai. Vamos pra esse miolinho, né? Pro miolinho... Eu vou usar aqui o amarelo. Amarelo não. Perdão. Esse aqui é um melão. Pegar a cor melão. A gente pode dar umas batidinhas. Já demarquei... Pra eu conseguir marcar depois. Então você vem dando batidinhas, ó. Precisa fazer aquele negocinho certinho ali. Igual... Igual tava, né? Vou pegar o amarelo agora mais claro. Que é o amarelo canário. Também vou dar umas batidinhas. Seria o miolinho dela, né? E é isso, gente. Bem rapidinho. Bem facinho. Agora eu vou retocar novamente. Com o... Com a tinta fluorescente, né? Que eu tenho que esperar dar uma secadinha. Que aí depois que secar, a gente vem depois, devagarzinho, a gente vem novamente, vem retocando aqui, né? Ó. Vocês vão ver que vai dar uma diferença muito grande no seu desenho. Então... Espera secar. Espera o tecido fazer o processo, né? Que ele precisa. Você volta e vem retocando aqui, ó. Não tem problema nenhum. Você vai dar mais vida pro seu trabalho. Então... Não adianta a gente continuar, porque... Ele não vai fazer nenhum efeito, né? Ele tem que secar. Igual eu fiz aqui embaixo, ó. Você vê? Ele já secou. A iluminada que ele deu. Olha o que ele ficou. Tá vendo, ó? Deu uma boa iluminada. Então é isso. Você pode... Pegar o... Um pouquinho agora do... Do rústico. O pincelzinho filete. Você vê, hein, ó. Não muito. Faz umas... Umas bolinhas aqui. Não muito. Só um pouquinho, só. Pra ele dar uma... Uma mesclada e com o branco. Nem parar o pincelzinho, né? Com o branco agora... A gente vai fazer isso aqui, ó. Tira bem o excesso. Você vai fazer isso, ó. Pode... Pode fazer assim mesmo. Ó. E aí você vem puxando a tinta de baixo... Pra cima. Tira de novo. Vem o excesso. E vem puxando, ó. De baixo pra cima. Que ele vai ficando aqueles... Fiozinhos assim, né? Então é isso, minhas amigas. Boa noite. Esse foi o live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá. Tomara que a internet tenha ficado boa hoje. Obrigado pela companhia. Amanhã eu posto pra vocês o jarro. E esse passarinho aqui, esse beija-flor... Eu falei pra vocês que tem aí o vídeo da Mayumi Takusha. Como que ela faz. Então não há necessidade de eu fazer novamente. É só vocês pesquisarem lá, procurarem pela Mayumi que vocês vão achar. Muito obrigado pela companhia. Tenha um ótimo domingo. Um bom começo de semana. Fiquem com Deus e obrigado até aqui. Se você gostou, dá o seu joinha. Deixa aí sua curtida, seu comentário. Que eu vou entrar lá agora e vou responder e tirar dúvidas de todo mundo. Beijo. Fiquem com Deus e muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e muito obrigado mais uma vez.